Ok, estamos a poucas horas do arranque dos Prime Days e eu lembrei-me que esta poderia ser a altura certa para publicar este vídeo. É um vídeo onde eu faço um apanhado dos preços mais baixos de sempre em produtos da Amazon. E publico-o já, porque, por causa da diferença horária com Espanha, é esta noite, segunda-feira, 10 de outubro, às 23h, hora de Portugal Continental, portanto, às 11h da noite, que começam os Prime Days. Eu lembro que em Espanha é mais uma hora, portanto, a promoção começa à meia-noite de lá, 23h de cá. Eu, no vídeo, não vou detalhar um a um os artigos e os preços, mas faço melhor, acho que eu, vou deixar aqui embaixo links para os artigos da Amazon e, à frente do nome, o preço mais baixo a que eu já vi qualquer um desses artigos. E vou deixar essa lista também nos comentários. Isto, para quem está no smartphone, é mais fácil ir por aí. E pronto, depois é uma questão de verem o preço e clicarem no link para verem a quanto é que está cada uma dessas coisas. Agora, o que me parece é que talvez faça mais sentido fazer essa comparação depois das 23h, portanto, quando as promoções dos Prime Days estiverem em vigor e não tanto antes disso. Uma nota fundamental é que é necessário ter uma subscrição Prime ativa. Para quem já tem, ótimo. Para quem nunca teve, ótimo também. É só aderir ao período experimental, que é gratuito. Tem um mês para experimentar e depois, se coisas como entregas em dois dias ou menos, ou Prime Video, pronto, se achar que não justificam, é uma questão de cancelar e está feito, não gasta nem um euro. Se por acaso já ativou esta promoção noutras alturas, aí sim vai ter de pagar este mês. Outro dado que é importante ter em conta é que a Amazon, nos ecrãs e nas colunas inteligentes Echo e também nas Fire TV, portanto, nessas coisas, a Amazon diz que não as envia diretamente para cá. É uma estupidez, é inexplicável, eu já nem tento entender, mas a verdade é essa. A Amazon não as envia diretamente para nossas casas. Mas é também por isso que aquilo que eu vou a referir agora é de importância extrema. É que em podendo, em havendo promoções, o melhor é optar pela versão internacional desses equipamentos. Nem todos dão essa hipótese, mas nos que têm e nos que estiverem com promoção, então é de caras. Nada como escolher a versão internacional, que essa sim é enviada diretamente para nossas casas em Portugal. Claro que no caso das colunas Echo Dot e Echo, a Amazon vai sublinhar que elas não falam português de Portugal, e é verdade, mas também é verdade que entendei perfeitamente. E nós falamos com elas em português de cá e elas respondem em português do Brasil. Em alternativa, podem também pôr em inglês, francês, alemão, tanto faz. Cada coluna fala um sem fim de línguas. Português de Portugal entende, mas não fala. Seja como for, para mim, isso não tem sido impedimento absolutamente nenhum. Tenho várias em casa, fazem um monte de cenas e eu estou muito contente com elas. Antes de continuar, eu quero só convidar toda a gente a juntar-se a mim no Telegram. O Telegram é uma espécie de WhatsApp, mas para este tipo de comunicação de grupos, e funciona, por causa disso, funciona muito melhor. É por lá que eu vou estar, ao minuto, a dar conta dos melhores negócios que vou encontrando. No Facebook também, também vou fazer alguns vídeos, mas cuidado que há coisas que esgotam. E os vídeos demoram tanto tempo a serem feitos que a ruptura de socos pode acontecer, entretanto. Já aconteceu no passado com as Echo Dot 4, portanto, eu recomendo vivamente que me siga no Telegram. Encontra um link para o meu grupo aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários. Instale a app que vai ver que vale muito a pena. Mas então agora volto um pouco atrás para voltar a pegar num tema que eu disse que iria retomar, que é aquilo do facto dos equipamentos que não são as versões internacionais, em alguns casos, não são enviados para Portugal. Isso é verdade, não são. Mas também é certo que há uma forma de contornar isso. E é graças a um serviço dos CTT. É um serviço chamado Express2Me. Com ele os portugueses podem contornar essa tal regra da Amazon e mandar vir para Portugal os equipamentos que não têm essa versão internacional. É o caso dos Echo Show. Os ecrãs inteligentes não têm uma versão internacional. Quem quiser um Echo Show 5 ou um Echo Show 8 de segunda geração, têm de optar pela compra via Express2Me. E se não sabe como é que isso se faz, eu, neste vídeo, explico tudo tintim por tintim. Mas já agora conto-lhe também um segredo. É que não sabem porquê, mas no caso dos Echo Show 8 de primeira geração, nesses, a Amazon diz que não são enviados para cá, mas são. É só ir avançando com a compra que a encomenda é enviada diretamente para cá. E também lhe posso dizer isto. É que as novidades do Echo Show 8 de primeira geração para o Echo Show 8 de segunda geração, bom, não são determinantes. A câmera é melhor, é verdade, mas só se fizer vídeo ou chamadas é que eu acho que vale a pena. Se não fizer vídeo ou chamadas, então a aposta não é que o Echo Show 8 de primeira geração enviado, sem que a Amazon dê conta disso. Mas enviado diretamente para nossas casas é capaz de ser uma melhor ideia. Mas pronto, agora avanço porque quero falar das Fire TV, que são equipamentos que podemos ligar aos nossos televisores ditos normais para os transformar em televisores inteligentes. O que acontece é que alguns dos modelos têm versão internacional, mas apenas estão disponíveis na Amazon alemã. O que isso quer dizer é que temos de pagar os portes para cá. Seja como for, eu repito que neste momento eu não sei se as versões internacionais das colunas Echo e das Fire TV se vão estar com desconto. Eu quero acreditar que sim, quero até acreditar que vão estar ao preço mais baixo de sempre, ou pelo menos igualá-lo, mas não sei. De resto, e para além das Echo e das Fire TV, aqui em baixo vai encontrar links para os equipamentos Ring, ou para as câmaras de vigilância Blank, e não só, uma vez que há mais coisas da Amazon com desconto. Da mesma forma que certamente vão existir promoções do arco da velha em artigos que não são marcas da Amazon, mas isso vou deixar para um segundo vídeo. Se não quiseres esperar, ou seja, se quiseres saber de grandes negócios em smartphones, em relógios, em colunas inteligentes, em TVs, ou sei lá, bom, em tudo o que é tecnologia, então repito aquela recomendação que fiz há pouco. Junte-se ao meu grupo no Telegram, vai ver que vai poupar um dinheirão e evita que um produto esgote sem sequer que tenha sabido que ele estava em promoção. Repito também que é aqui em baixo que vai encontrar o histórico, ou seja, o preço mínimo histórico de todos os equipamentos da Amazon, e depois vai poder ver se nestes Prime Days, se eles estão ou não mais baratos do que isso. Eu sou o Rui do Caiana, se ainda não subscreve este canal, acho que já chegou à conclusão que está na hora de o fazer. Aqui o que há é tecnologia e muita. Para subscrever, carregue no botão vermelho e depois ative as notificações para ser avisado dos meus próximos vídeos. Um grande abraço, até já já já. Obrigado.